Do Jornal Público, este é o Soundbyte, Roba de Martins. E hoje neste Soundbyte, vive Helena Pereira. Olá, viva. Vamos ouvir o som de a ex-deputada do PSD, Mónica Quintela, no Fórum TSF desta quinta-feira. O Ministério Público tem que fazer uma reflexão muito grande. O processo nasceu mal, que está a ter uma vida processual, uma tramitação processual mal, e vai morrer mal. Repare, até a tramitação urgente, e nós sabemos que quando se atribui a tramitação urgente a um determinado processo, é para salvaguardar direitos e para acalcular perigos, designadamente perigos da prescrição. Helena Pereira, voltamos outra vez à Operação Marquês e nos últimos tempos sabemos que o processo tem andado pouco. Aliás, o processo desde o início tem andado muito pouco. Muito também por culpa dos constantes recursos e protestos apresentados pelos arguídos, e aqui falo em particular de José Sócrates. José Sócrates quer, entre aspas, morrer primeiro do que o processo, ou seja, atrasar isto a um ponto que isto não tem solução possível. O processo é tão grande que ninguém, que não há descendência possível num prazo válido. Ruben, para te responder, sim. A resposta à tua pergunta é sim. É isso que parece, é isso que temos assistido e hoje que há este número redondo de dez anos. Os próprios magistrados judiciais falam em carrossel de recursos. Luís Rosa, o nosso colega jornalista, da observadora Luís Rosa, fala em terrorismo jurídico, e esta frase da advogada Mónica Quintela, que foi vice-presidente e deputada do PSD, eu acho que resume aquilo que é o senso comum, a perceção que as pessoas têm deste processo. Nós lembramos, há dez anos, o dia em que o país, à noite, não foi? Sim, sim, sim. Ou já passava. Soube que José Sócrates tinha sido detido. Sim, tinha sido detido na manga de um avião. E havia imagens do carro. Exatamente, a gente lembra-se bem da história de que à saída do voo que vinha de Paris, estavam à espera, os polícias à espera de José Sócrates, a manga do avião e toda a gente se apercebeu do que é que estava a acontecer e depois foi o momento em que o país parou. Era a primeira vez que o ex-primeiro-ministro... Estava detido. Estava detido e ficou detido, ficou detido, 288 dias. Na prisão de Évora. E ninguém, não passava pela cabeça de ninguém há dez anos. Olha, há dez anos eu era a editora de política do Observador. O Observador tinha meses de vida. E nessa altura, eu lembro bem desse dia, nessa noite, e ninguém imaginava que isto era possível. Não, não imaginava que era possível. Na altura já se falava realmente que estaria a ser investigado José Sócrates. Sim, mas há aquela imagem de que os políticos saem sempre a ler. E a forma como aquilo decorreu realmente, já foi, isso é claro, a forma como ele foi detido e as imagens e todo o aparato... O facto de haver televisões lá para filmar a chegada. Sim, não devia ter acontecido dessa maneira, mas o que eu quero dizer é, ninguém previa que ao fim de dez anos... O julgamento ainda não tivesse, exatamente. O julgamento ainda não tivesse começado. E, em parte, como diz a advogada Mónica Quintela, pode haver culpas do lado do Ministério Público, é certo, mas também há uma coisa que nós nunca assistimos, que é a litigância excessiva da parte dos advogados de defesa de José Sócrates e dos outros arguídos neste processo. Chegou a haver, para além de... Depois da acusação ser diferente, do despacho de pronúncia, da instrução, isso tudo, chegou a haver um... E José Sócrates já apresentou 30 processos, 30 reclamações, sim, recursos de magistrados, sob magistrados, queria afastar do caso. E este ano, na sequência da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, chegou a haver um incidente que era, os advogados queixaram-se de que a acusação tinha sido, só os advogados é que tinham sido notificados e não tinha sido notificado o advogado e o arguído, ou seja, o cliente. Às vezes as coisas pequeninas que foram evocadas, não é? Para as pessoas perceberem porque é que se está a falar disto. E, portanto, o caso, este caso é um dos casos, lá está pelas dimensões que também que teve, mais importantes dos últimos anos, ou o mais importante, a justiça portuguesa, não é? E, portanto, tudo o que tem a ver com este caso e o desfecho que ele terá ficará sempre como uma marca naquilo que é a justiça portuguesa. E por isso é que é de assinalar este caso e é preciso essa reflexão por todas as partes intervenientes e acho que do lado da justiça isso até está a ser feito, do lado de José Sócrates. Ainda hoje se viu mais um artigo de opinião e mais declarações do advogado e que acham que são mais vítimas. E eu lembro-me só, hoje quando estava a ler os nossos trabalhos e os trabalhos que vários órgãos de comunicação social fizeram sobre os 10 anos, eu lembro de uma das últimas entrevistas, não sei se era a última, que José Sócrates deu à TVI e a determinada altura perguntam-lhe por quantos recursos é que já apresentou neste caso. E José Sócrates riu-se todo satisfeito e diz que se recusa a divulgar o número. Por algum motivo ele o faz. Portanto, é bom não esquecermos dessa resposta quando José Sócrates vem novamente vestir a pele de vítima e refutar esta que é uma das vertentes que este caso tem. Este é um daqueles processos que não tem efetivamente fim à vista e vamos ver quanto mais tempo durará. Obrigado, Helena Pereira. Até amanhã. O Soundbytes é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.